E aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você vai ver esse vídeo, mais um vídeozão aí ó Eu ia colocar uma de LED, farol de LED na motoca, mas aí eu resolvi pegar essa aqui, me falaram muito bem dela Ela é... A loja, né? A loja normal, porém ela é super branca, vamos ver como é que vai ficar, se vai ficar bom Eu vou colocar, vou fazer a montagem, como é de dia talvez não vai dar pra ver legal aí a claridade dela Mas a gente vai fazer uns vídeos logo depois aí, né? Andando com ela, mostrando aí como funciona E como que faz a substituição também dela A substituição dela a gente vai vir aqui ó, conforme eu já havia falado em vídeos anteriores Que eu ia fazer, já fiz até aquela parte que eu mexi nos LEDs do painel, então aqui eu mostrava Tem que soltar, já deixei mais ou menos solto, esse aqui ó, um desse lado, um do outro lado aqui ó Os parafusinhos, Philips tá? É Philips Não é chave especial Faz a remoção Aí vai sair essa frente aqui, a gente vai ter acesso aí ao globo óptico, né? Como dizem Os linguagens, linguagens diferenciadas É isso aí Vamos ver se ela vai ficar legal mesmo, como vai ser o funcionamento, né? Vamos ver como é que vai ficar aí a claridade à noite Fazer alguns vídeos também de motovlog Aí onde vai aparecer legal aí o funcionamento dela Vamos ver como é que fica É isso aí, após tirado os parafusos, você vai soltar a frente, ela vai descer Aqui tem essa borracha, a gente remove essa borracha, remove esse encaixe E a gente vai ter acesso à lâmpada Após removido, a gente tira o soquete, o encaixe O conector A gente vai ter acesso aqui ó Essa molinha aqui, a gente puxa ela para o lado Aqui ó Tirou para o lado, ela abre Você tem acesso à lâmpada Aí você faz a retirada da lâmpada Para poder substituir Retiramos a lâmpada, agora vamos pegar a lâmpada nova Que ela vai ser colocada dentro no mesmo procedimento de encaixe Esse sistema aqui é feito com sistema antiburro Você não consegue encaixar errado, só do jeito certo Vai levar a travinha até o local novamente E ela vai encaixar aqui ó Encaixou aqui dentro, ela vai travar Não vai ter mais problema com a questão de escapar a lâmpada Encaixada, travada a lâmpada Beleza? Agora é só colocar no soquete e montar Agora é só colocar a borracha de volta Borracha protetora para não entrar água Poeira, sujeira Dentro do globo Agora vamos lá e fazemos novamente o encaixe do soquete Ou conector O conector também vem com sistema antiburro Ele só encaixa de um jeito Tô com uma mão só aqui Mas é só para poder mostrar para vocês Só encaixa de uma maneira, não tem como você virar ele ao contrário Não tem como Aí você vem, encaixou Encaixou, tá preso Aí você vai voltar o globo óptico aqui no local novamente Na posição correta do encaixe Ele tem a travinha aqui dos dois lados aqui ó Pera aí, deixa eu virar É aqui ó Aqui dessa forma ó Dessa forma, encaixou aqui no local Tá montado, só parafusar aqui novamente Processo inverso É isso aí galera Colocado Parafusado novamente aqui o globo óptico Olha a cor que ficou agora esse Ela ficou bem branca Olha, super branca né Que nem fala Como é ligado no sistema do motor aí A lanterna, farol De acordo com a rotação do motor Muito top, ficou muito bom hein Vale a pena O preço não é muito barato não É em torno de 36 reais Esse farol, tá Mas é Um farol que não vai ter problema com a polícia Por exemplo, se parar numa blitz Por conta de não ser original aí Entendeu? Você coloca o de LED Você corre o preço separado de uma blitz E ser multado A não ser que você ande com um farol no bolso Se tiver que parar ou na bolsa Parou, você tem ele ali Para você fazer a substituição No local, na hora Para não ser multado E vai depender da boa vontade Do agente de trânsito Polícia que te parar Beleza? Forte abraço, Deus abençoe Se inscreva aí Quem não foi inscrito Dá uma força, deixa um like Tamo junto Fui!